Música Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui hoje nós vamos estar tratando o assunto do sétimo ano. O tema de hoje é armadura de clave. Se liga aí que tem muita coisa boa, a gente vai conseguir tirar muita dúvida nessa aula, pessoal. A princípio, o que a gente vai estar explicando? Que a armadura de clave é um símbolo que está colocado no início da pauta. E ela serve para indicar as notas que vão ser alteradas ao longo da peça. Essa notação é fundamental para simplificar a leitura musical. O objetivo da nossa aula sobre o tema armadura de clave, nós vamos abordar. Nós vamos compreender o conceito da armadura de clave. Nós vamos identificar os diferentes tipos de armadura e suas posições na pauta. E vamos entender como essas alterações, elas vão afetar as notas ao longo da obra, ao longo da melodia. Armadura de clave. O que é a armadura de clave? São símbolos localizados no início da pauta para indicar quais notas serão alteradas ao longo da nossa obra, ao longo da peça que a gente vai estar tocando. A aplicação. Simplificar a escrita musical, indicando quais notas terão alteração ao longo da obra. Mais para frente a gente vai entender melhor isso aí na prática. A gente vai começar com os sustenidos. A armadura com sustenido indica que todas as notas da linha ou espaço correspondentes devem ser tocadas como sustenido por toda a obra. Aqui nós podemos ver as tonalidades de sem acidente, que é dó maior, com um sustenido, sol maior, dois sustenidos, ré maior, três sustenidos, lá maior, quatro, mi maior, cinco, si maior, fá sustenido maior, são seis sustenidos. Lembrando que esse fá aqui, ele chama fá sustenido porque na armadura de clave o fá já é sustenido. Outro detalhe também, na tonalidade com sete sustenidos, a gente vai ter ele como nome de dó sustenido maior, porque o dó, ele é sustenido na armadura de clave. Então, tem que estar sempre atento a esse detalhe. Em relação aos nomes aqui embaixo, são as escalas menores relativas referente a cada uma das tonalidades maiores. Por exemplo, sem nenhum acidente, lá menor, com um sustenido nós temos mi menor, com dois sustenidos a gente vai ter si menor, com três sustenidos fá menor e assim por diante. Pessoal, quando a gente pega uma partitura, a gente não tem os nomes delas embaixo. A gente vai encontrar simplesmente a simbologia, para facilitar como a gente falou. Mas como que a gente vai identificar isso? A gente tem uma dicasinha de como facilitar isso. Nós vamos pegar o último sustenido da armadura e a gente vai pegar uma nota acima dela. Então, no caso, eu tenho como último sustenido aqui na primeira o fá, a próxima nota é sol, escala de sol maior. Pessoal, lembrando que para identificar o último sustenido, a gente vai pegar da clave e contar primeiro, segundo, primeiro, segundo, terceiro. É o que está mais longe e não o que está mais acima. Então, uma tonalidade, se nós chegássemos e ela tivesse quatro sustenidos na armadura de clave, qual seria? Qual que é o último sustenido aqui? Pensa um pouquinho aí, ó. O último sustenido é marcado na nota ré. A tonalidade, qual que é a nota acima de ré? Mi. Então, a nossa tonalidade será mi maior. Isso vale para todas as tonalidades com sustenido. Pessoal, lembrando que aqui, ó, nós temos a tonalidade de dois sustenidos. E essa tonalidade, ela serve tanto para ré maior, quanto para si menor. Lembrando que a relação entre a tonalidade maior e a tonalidade menor é de um tom e meio abaixo. Um tom e meio. Se nós tivermos ré, nós vamos ter si menor. Armadura de clave com sustenido. Vamos só a gente tentar entender como que ela vai simplificar. Lembra que a gente falou que ela veio para simplificar? Imaginem a escala de mi maior, se nós fôssemos escrever ela, sem nenhum acidente nos informando. Nós teríamos um acidente em fá, em sol, um sustenido em dó, um sustenido em ré. Ao longo da obra, todas as vezes que aparecessem essas notas, o autor teria que estar colocando esses acidentes. Acabaria poluindo um pouquinho a partitura. Então, é muito mais simples. Como veio para a armadura de clave, a gente vai olhar e não vê nenhuma poluição. Só vê as figuras musicais. Isso vai facilitar a nossa leitura e com certeza a gente vai conseguir ter uma melhor execução do nosso repertório. Bemol. A armadura com bemol indica que todas as notas da linha ou espaço correspondente àquela marcação, elas devem ser tocadas com bemol durante toda a obra, durante toda a execução da peça ali. E aqui a gente vai encontrar as nossas escalas com bemóis. Natural, dó maior, um bemol, fá maior, dois bemóis, si bemol maior. Mesmo conceito que a gente falou lá em sustenido, ela é si bemol porque o si aqui na armadura de clave, ele é bemol. Três bemóis, mi bemol maior, quatro bemol, lá bemol maior e assim por diante. Nós temos embaixo as tonalidades menores que são relativas e uma curiosidade que nós temos. Todas as escalas com bemóis, elas levam o nome bemol no nome. Eu preciso falar si bemol maior, mi bemol maior porque na armadura de clave, essa nota, ela já está bemol. A única exceção que nós temos é a escala de com um bemol, que ela é fá maior porque o fá nessa armadura de clave, ele é natural e não é bemol. Certo? Então, atento a isso. E aqui embaixo nós vamos ter as tonalidades relativas menores em relação às tonalidades com bemol. Pessoal, como que a gente vai identificar uma tonalidade de bemol na armadura de clave? Mesmo caso do sustenido, quando nós tivermos que pegar ali a partitura, nós não vamos ter as informações do nome dela. Nós vamos pegar sempre, contar o penúltimo bemol. Nós vamos observar. E aí, sempre tem aquela exceçãozinha da regra, que no caso é com um bemol. Mas já que a gente chega lá, vamos pegar, por exemplo, a tonalidade com quatro bemóis. Como que eu iria pensar? Qual que é o último bemol aqui? Pensa comigo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Se esse foi o último, então esse aqui é o penúltimo bemol. Nosso penúltimo bemol, lá. No caso, lá bemol, então nós temos a tonalidade de lá bemol maior. Lembrando também que a tonalidade, que é a armadura de clave, ela serve tanto para a tonalidade maior, quanto para a tonalidade menor. No caso de lá maior, se nós pegarmos uma terça menor abaixo, nós vamos encontrar a tonalidade de fá menor. Pessoal, outro exemplo aqui, que nós podemos olhar da tonalidade de bemol. Dois bemóis, nós temos o primeiro bemol, temos o último bemol, primeiro bemol, si bemol, o último bemol, mi bemol. O nosso penúltimo bemol, então, no caso, é si bemol. Ele vai dar nome à tonalidade, então a tonalidade vai ser si bemol maior. Vamos pegar um pouquinho aqui, com mais bemóis. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos ter si, mi, lá, ré e sol. O penúltimo bemol, ré bemol. Então, a nossa tonalidade, ré bemol maior. Lembrando sempre que a tonalidade, a armadura de clave, ela serve tanto para a tonalidade maior, quanto para a tonalidade relativa menor dela também. Lembrando que a única exceção que nós vamos ter a essa regra dos bemóis é o fá maior. Então, esse aqui a gente precisa decorar. Do mesmo modo que a gente decora aqui, sem nenhum acidente, é o dó maior, nós vamos ter que decorar aqui com um bemol, nós vamos ter a tonalidade de fá maior. Armadura de clave com bemol. Vamos fazer um exemplo. Aqui a gente vai ter a escala de ré bemol maior. Se nós fôssemos escrever ela, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5 acidentes, 5 bemóis. E ao longo da peça, toda hora a gente ia encontrar essas marcações de bemóis em cada uma dessas notas. Com a armadura de clave já com 5 bemóis, a gente vai ter ela limpa, sem poluição, para facilitar a nossa execução. Em resumo, a armadura de clave, ela facilita a leitura musical, ela contribui para uma execução precisa e ela nos apresenta a tonalidade da música que a gente está tocando. Ótimos estudos a todos, boa música a todos, meus queridos! Salve Jorge Salve Jorge Amém.